Vamos Juntas, oferecimento Ampla Móveis, quem conhece sempre volta. Olá, o programa Vamos Juntas está começando. Um beijo para você que nos acompanha em todo o estado pela Record News e TV Sim. Aqui ao meu lado, Isabel Mendonça, nossa comentarista da semana. Um prazer, Isabel, ter você aqui com a gente. Eu começo fazendo uma pergunta para Isabel e para você de casa. No seu dia a dia, na alimentação, você costuma descascar mais ou desembalar, Isabel? Olha, lá em casa a gente descasca mais. Muito bom, gostei de ver. Quando usamos a frase descasque mais e desembale menos, queremos fazer um alerta. Os produtos embalados são os processados, que precisam ser substituídos pelos mais saudáveis, como frutas e verduras. E quando falamos de alimentos saudáveis, precisamos lembrar daqueles que trabalham duro para termos esses alimentos na nossa casa. Quem são eles, Isabel? Os nossos produtores rurais, né? Isso aí, nossos queridos produtores rurais. E para falar sobre esse assunto, nós vamos chamar para conversa Kátia Kedeviz. Ela é editora da revista Conexão Safra, que comemora 10 anos com a exposição Mãos que Alimentam. Chama o nosso convidado para a gente. Vem para cá, Kátia Kedeviz. Que prazer. Prazer enorme. Sente-se, fique à vontade, Kátia. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer todo nosso. Kátia, conta um pouquinho da história, né? 10 anos de revista. São 10 anos de luta, né? 10 anos de luta que a gente vem acompanhando. Aqui no Espírito Santo, todo o trabalho dos produtores rurais capixabas, né? Então, a gente desde o primeiro momento, Sandra, a gente escolheu que a nossa linha editorial seria protagonizar os produtores rurais. Muito bom. E isso vem dando todo um lastro para que a gente conheça as famílias, né? Um pouco da lida deles, da rotina da família. E a gente está aí há 10 anos contando essas histórias inspiradoras, né? E o que você tem para nos dizer das mulheres do interior que estão lá nessa lida? As mulheres do agro são mulheres fortes, né? Que complementam todo o trabalho dos maridos, em alguns casos, em muitos casos, são elas quem administram a propriedade. Então, hoje as mulheres rurais, elas fazem parte do cotidiano das propriedades. Hoje, no Espírito Santo, a grande maioria dos produtores são produtores, agricultores familiares. Não são grandes nem médios produtores, são famílias pequenas que cultivam e dali, da própria casa, da própria propriedade, produzem o alimento que a gente consome. Então, são mulheres fortes que fazem a diferença na gestão e na própria produção. E é muito interessante observar que a gente da cidade, às vezes, não tem esse contato e não sabe da importância dos produtores rurais para a gente na nossa vida cotidiana, né? É. E, assim, nesses 10 anos a gente se deparou com coisas, assim, muito surpreendentes mesmo, né? A gente, às vezes, percebe que as crianças não sabem de onde vem o alimento. As próprias famílias, hoje, elas conversam um pouco sobre alimentação. E a criança, ela faz uma relação, por exemplo, do leite com a caixinha. Acha que veio da caixinha e pronto? Veio da caixinha. É. Não consegue perceber que existe um processo por trás do alimento que ela consome. Então, a nossa história, até então, acho que nos 8 primeiros anos da revista, a gente contava muito a história só da família rural para a família rural. Então, nesses últimos 2 anos, a gente vem tentando fazer essa conexão, né? Do que acontece no campo, trazendo para a sociedade. Muito bom. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o site, que é o conexaosafra.com, que a gente abastece diariamente para os produtores. Mas lá, tem matérias relacionadas a meio ambiente, a sustentabilidade, coisas do nosso cotidiano também ligadas ao agro, né? Fizemos o anuário do agronegócio capixaba, que é um registro importante. A gente utiliza várias fontes. E aí, também tem a safrinha. A gente produziu um gibi, um HQ. Inclusive, você trouxe aqui para a gente, né? Uma revistinha em quadrinhos. Uma revistinha em quadrinhos. Essa revistinha, Sandra, ela conta histórias reais dos produtores rurais capixabas. Isso tudo está no site, está no online, no conexaosafra.com. Então, a gente fica muito feliz. Por exemplo, um convite como esse aqui me honra muito. Ah, que legal. Porque é um espaço que vocês abrem para a gente falar que, hoje, não existe mais aquela figura do Jeca Tatu, lembra? Do porteira, do porquê. Não, o produtor rural capixaba é um produtor antenado. Ligado em tecnologia, ligado em cooperativismo, em cooperação. Então, quando a gente resolveu comemorar os 10 anos e aí bateu dentro dessa pandemia, falei assim, não vai dar para fazer festa, mas a gente precisa celebrar, né? Então, a ideia foi fazer uma exposição num shopping. Muito legal. No próximo bloco, eu vou pedir para eles colocarem um pouco das imagens que nós temos lá. Ah, sim. Para as pessoas poderem assistir, né? E aí você explica um pouco mais sobre a exposição para a gente. A gente já volta, só um minutinho. Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Vamos Juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Estamos de volta e olha quem está aqui. A nossa linda Anny, porque hoje é dia de dicas de cabelo e dos produtos da Anny. Bom, você trouxe aqui um que eu já conheço. Um queridinho aqui. Nosso queridinho, né? A nossa máscara Dream Power. Máscara de crescimento capilar. Sandra, muita gente tem dificuldade com o crescimento do cabelo. Às vezes tem dó de cortar. Às vezes vive renovando o corte. Mas não consegue atingir o objetivo que é o crescimento capilar. E foi pensando em você que criamos a nossa máscara Dream Power. Ela possui extrato de urtiga, carqueja e o minoxidil, que eu aposto que todo mundo já conhece. Ele funciona, ele mexe lá no seu folículo. Então ele vai mexer no ciclo do seu cabelo, que vai estimular o crescimento. Que é tudo que a gente precisa, Sandra. Maravilhoso. Cheiro perfeito. Muito bom. E olha, é na hidratação. No banho mesmo, como eu sempre falo, deixe agir, porque o seu cabelo tem que receber o produto. Deixe agir no banho. Depois pode usar normalmente o cabelo, depois da lavagem. E assim você vai vendo o crescimento, que é o que a gente ama e que a gente precisa. Isso que ela falou é importante. Deixe agir. Não tenha pressa. Deixe agir um pouquinho. Que o resultado vem. Eu sou a prova disso. E sempre bom lembrar, pra não deixar no sol, gente. Nossos produtos, olha, deixa na sombra. Evite pegar sol para não azedar o seu produto. E também, sem colocar a mão e sem deixar o pote aberto, hein? Porque é pra você poder atingir o resultado que todo mundo usa, que todo mundo se apaixona. Muito obrigada mais uma vez, Anne, pelas suas dicas. A gente se vê semana que vem. Até. Beijo. Gostaram aí das dicas de cabelo? Gostaram do produto e da Anne? Maravilhosa. É, ela é uma graça mesmo, a Anne. Bom, mas vamos voltar ao campo. Vamos voltar ao campo. Uma coisa que eu queria ter comentado no primeiro bloco, que eu acho que um fato interessante que tem acontecido é o aumento do crescimento das feiras sem agrotóxico. Porque isso está fazendo com que a gente tenha o contato direto com o produtor, né? Isso é uma coisa bacana. Não sei se vocês costumam frequentar. Eu tenho uma bem pertinho da minha casa e a gente acaba tendo esse contato. Bom, as feiras agroecológicas, elas estão fazendo sucesso aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado, eu falo que é o pequeno gigante, né? É um estado pequenininho com um monte de cultivos. E assim, a feira agroecológica, ela aproxima o produtor da gente. E é a oportunidade que o produtor também tem de praticar um preço mais justo, né? Não que seja errado ter um atravessador, um intermediário, não é isso. Mas tudo conta muito. Então, o produtor rural, ele trabalha com as intempéries climáticas, né? Não tem seguro. Então, quando você consegue ter um ganho maior nesse processo direto com o teu consumidor final, é muito melhor. E a consciência, porque você consumir um produto de uma feira orgânica ou agroecológica é muito diferente. Era exatamente isso daí que eu ia dizer. Perto da minha casa tem. Então, todo sábado a gente vai lá comprar. E mesmo que você pague um pouquinho mais, vale a pena pela qualidade. É completamente diferente você comer uma banana orgânica, sem agrotóxico, do que você comer uma banana que a gente sabe que está cheia de produto que não faz bem. É o mesmo princípio do café especial. Isso, a gente estava comentando aqui no intervalo, né? Exatamente. O Espírito Santo é campeão de qualidade no Brasil. E no exterior, em função da qualidade que vem sendo aplicada na produção de café. Então, quando você aprecia um café especial, é muito diferente. É diferente. De um café industrializado. Muito mais gostoso, inclusive. Muito bom. A diferença. A gente sente, né? Assim, na leveza. É muito bom. E a história que tem, Sandra e Isabel, por trás daquele café, é que é encantador. Então, sempre que você tem contato com um produto que vem das mãos de famílias agrícolas, de produtores rurais, tem muita história por trás. E é essa história que vocês estão contando no Shopping Vitória com a exposição. Exato. Fala mais um pouquinho pra gente dessa exposição. Exatamente. Bom, primeiro, foi um desespero escolher as imagens, né? Porque... Imagino. Muitas, né? Só tem imagem linda do campo. Então, a gente escolheu as que mais tocaram o nosso coração. A gente pegou a equipe de jornalismo da Conexão Sávio e falamos, nós vamos ter que escolher. A gente ficou adiando, mas agora não dá mais. Então, ali, a gente pegou as que realmente tinham uma carga de emoção maior, né? Então, a gente vai ver ali mensagens de todas as histórias que estão ali de muita verdade. São histórias muito verdadeiras. E que, às vezes, a gente não faz ideia. Então, a gente colocou o painel lá com QR Code. Através desse QR Code, você acessa a edição que está aquela matéria, aquela história. Então, são histórias que já fizeram parte das edições impressas da revista. Que legal. Eu queria que você encerrasse fazendo um convite, reforçando o convite aí para as pessoas de casa, né? Para passarem lá. Até quando mesmo que vai? Sim, sim. A gente está no Shopping Vitória até o dia 30 de setembro. Daí, a gente sai de Vitória e vai para Linhares, para o Pátio Mix Linhares. Bacana. E a gente fica de 13 de outubro a 17 de novembro em Linhares. E em janeiro, a gente volta para casa, porque a revista começou e nós somos do Sul. A gente vai para Cachoeiro de Itapemirim para o Shopping Sul. Em janeiro, a gente fica um mês lá. Mas, assim, convido com o maior prazer para que todo mundo possa realmente prestigiar os nossos produtores rurais capixabas. Bacana. Cátia, muito obrigada pela sua presença. Foi muito gostoso conversar sobre o campo. Eu tenho um carinho especial. Trabalhei muitos anos no Jornal do Campo. Verdade. É, isso faz parte da minha história. Mandar um beijo para o meu ex-chefe Mansur querido do campo. Beijo para o Mansur. Verdade. Queridão. Te agradeço. Desejo muito sucesso. Obrigada. E é muito gostoso ver esse papel que vocês têm feito de divulgar esse belo trabalho dos nossos queridos produtores. Muito obrigada. Obrigada. Vamos despedir, então, assim como a gente costuma se despedir. Vamos lá. Um, dois, três e... Vamos juntas. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece, sempre volta.